Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael, o vídeo de hoje, a gente tá aqui, vai vir nas Art Threads, parte 17, então deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu sininho pra não perder nenhuma notificação, é muito importante pra mim se inscrever, então vamos continuar. Ai, é matrona do drogas, a bateria só acaba rapidinho, mas é burro, eu sou burro demais, tô vendo a sua cara, olha só, vai, muda, deslocar, pra você ver, o telefone, Mano, quanta vez você vai ligar, mas o animatron que vai ficar, vai ficar irritado, ó, até tá irritadinho Ah, olha esse tag aqui de novo Nada demais? Meu filho, cadê? Ah, mas não vai aparecer o Godfrey de novo, né filho? Não Porque dessa vez apareceu na parte 15 Nossa, de novo Ah, mano Ah, você tá me acarando? Aham, o Bono tá aqui e a Tica desapareceu Ai Ô filho Mas cadê essa mendioca? Cadê você? Eita, nossa filho, parabéns Só deixa assim Ai, nossa, eu sou burrinho Cadê a Tica? Cadê a Tica, meu filho? Nossa, mano, por que o Godfrey apareceu? Godfrey, Godfrey O Bono tá aqui, o Fred ainda tá aqui, né? A gente não vai ver ele, dá a análise dele Do, do Fred Ah filho, mas não é difícil A vida é difícil, meu filho É muito difícil É, vai aparecer o Bono Mano, mas cadê? Cadê a Tica? Cadê a Tica? Eu falei Cadê a Tica? Mano, não vai aparecer Que quantidade de sequência Não vai aparecer? Uma preguiçocinha Mano, do céu Meu filho, cadê? 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 Você apareceu, filha Você apareceu Você apareceu? Porque você quis, né? Sério É, filho Não tem jeito Meu filho, vai ser uma coisa impossível de sobreviver Mas vai ficar meio caramba Sua mãe O Fred saiu porque ele é aqui Não sei o que tá acontecendo, filho Ai, ai Ô, meu filho, para de rir Meu Deus Agora tá perto, né? Deixa eu ver aqui Cadê o Fred? Cadê o Fred? Meu filho, vai aparecer Vai Vai Ele não vai aparecer porque ele não quer. Né, filho? Não já era. Não já era. Não já era. Meu Deus, que cheiro de pão do Fred. Ô, Fred, para de cuidar. Tá doido, meu filho? Nossa. Vou cuidar mais forte. Tá muito forte. Tá muito forte. Tá muito forte agora. Tá muito forte. Ah, você quer? Não, não. Cala a boca, você vai morrer. A gente quer morrer do Fred, né? A gente morre do Fred. A gente morre do Fred. Agora já passou um... Burro, Bonnie. Burro, você, Bonnie. Eu com ele, bambu. Ele tá um burro. A Chico. A Chico é muito burra. Até o Bonnie. Não. Muitos burros aqui. Os dois. Dois burrinhos. Quer ver? Não. Já aqui. Eu até perguntei que ele vai ficar andando aqui pra mim. Eu acho que ele tá esperando a energia acabar pra mim matar de novo, né, filho? 2%. 2%. 1%. E 0%. Ah! Quer me assustar, garçom. Mano, ele parecia um segundinho. Um segundo. Um segundo. Mas foi flash. Cara, você tava ali, mano. Ou tava aqui, ó. Ah, cara, mano. Eu vou ver. Eu vou nada. Vai. Vai. Ai, nossa, mano. Vai. Perfeito. Tchau. Ok, gente. Tá aqui. De novo, né? Filho, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Ficou apertando os três. Esses palitinhos de... Esses palitos de verticais. Me dá raiva, filho. Tá muito raiva. É isso quebrar a câmera, filho? Quebrar a câmera? Quebrou? Quebrou? Quebrou a câmera, filho. Quebrou e depois voltou. Uhum. Ai, vai ficar paralisado. Eu quero ser paralisado. Eu quero morrer desse jogo. Eu não aguento mais. Eu só quero estar lá assim, jogo mal feita. Eu só quero morrer. Essa coisa me feita. Oh, my gosh. Eu quero estar olhando pra você, porque eu sou obrigado, né, filho? Depois vai aparecer o gol do Fred, que a gente vai morrer, filho. Mano, como é o gol do Fred? Já apareceu. Atravessando os marques. É isso? Vai apertar o nariz dele. Pronto. Agora vai me arregar. Vem. Vem, meu olho. Eu só quero ficar sozinho, para ninguém lhe ver. Tô na cadeira de vaso de sanitário. Fazendo xixi um pouco. É aqui no jogo. Cadê, filho? Meu Deus. Já. Dessa vez que foi, ó. Eu até tô me assustando. Ai. Não. Quer dizer, eu tô me assustando. De um por cento de susto, ó. Ó o feio desse cara do Boni. Ih, bugou. Bugou. Agravou o tom, né? Mas como ele dá páscoa, já peguei. Acho que esse é ele, né? Vai ficar falando. Isso. Meu Deus. Ah, não. Caramba. Cadê o... Caramba. Caramba, velho. E eu... É o bug. Gente, é o bug que quando você liga a luz, a luz, né? Mabu, você. Gente, ó. Nossa, a luz. O som da luz bugou. Já era. O som da luz... O som da luz... Gente, o som da luz... Olha. O som da luz já era, filho. Já. Ó. Meu Deus. Meu Deus, gente. Não sabe. O som da luz quebrou. Agora só... Non. Non. Só tudo non. Nobody. Nobody. E o crazy helpful... Não. Você. E o mesmo. Acho que é por você. Meu filho. Eu acho que é problema... Meu filho, o que é problema? É... É problema térmico do som da luz, ó. A problema térmico. A cara fica desesperada, mano. A cara fica desesperada, mano. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero o meu pai. 3%. 2%. 1%. 2%. Acabou a energia. Mãe, mamãe. Mãe. Oxi. Oxi. É o Fred. Cadê você? Ai, nossa. É tão ridículo esse som. Só me assusta, hein? Vai. Vai. Eu quero só ver... Você me assustar. Porque eu tô longe de você. Porque eu afastei. Eu acho que eu acordei às 3 horas da manhã. Meu Deus. Agora o Fred. Ai, filho. Mas é muito... Olha, filho. Não sei o que eu tô fazendo de errado. Porque eu sou burro. Sou. Porque eu não sei jogar o Fred. É. Porque o Fred é muito esperto do que eu, filho. Porque eu... Porque eu sou muito gastão de energia. Eu sou gastão mesmo. Então, quem gostou do nosso vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal. Deixe o sininho pra não perder notificação pra me assistir. Goodbye.